Acabamos de chegar onde nós estamos meninas? Hunter Mountain Hunter Mountain Ali galera Porque você deve ter muitas fotos, mas você não está nenhuma Ah, eu vou tirar fotos também Pessoal, e está frio hoje ou não? Não Não, uns menos 10, menos 11 Mas normal, gelo no chão Nós vamos subir ali no topo da montanha E vamos descer De esqui até aqui embaixo Boa sorte pra gente Que legal o sapato Todas as travas aqui Trava aqui E eu vou estar no topo da montanha E eu vou estar no topo da montanha E nós vamos ter o fim da montanha Da montanha Tá bom? Você quer que eu vá lá? Você quer que eu vá lá? Você quer que eu vá lá? E vocês vão vir para mim Vem para o seu ritmo Faz o que você sente que é natural para você Acho que nós vamos ir para o outro lado depois Vamos para lá Sim Está aqui a Carol, acabou de passar Agora vem a André subindo a esteira também Aí Opa Opa Esse precisa parar de beber, minha linda Tá aí Vai lá pra cima Vamos ver a próxima Agora ela vai Lá em cima da montanha Naquele ponto Lá em cima da montanha Lá em cima da montanha Lá em cima da montanha Levante Vamos ver Sim Trau Oh O que é isso? 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 O que é isso?